Graças a Deus, muito obrigado, Bosco, ótimo teu programa, não só de agora, tu sempre foi para nós, ex-atleta, o ícone, desde a época do Sojipa, né, aqueles encontros maravilhosos, que só tu conseguia juntar a seleção da América, os melhores da América, não só do Brasil, eu tenho esses troféus guardados aí, porque sempre tu incentivou o futebol aqui no Rio Grande do Sul, e é eternamente agradecido, eu falo em nome dos meus ex-colegas, ex-jogadores, muito obrigado, Bosco, por tudo que tu fez por nós, ex-jogadores. Tu lembra daquela festa que eu reuni os goleiros todos, que tinha de goleiro aí? Sensacional, aquela noite, eu até fiquei muito orgulhoso, veio o Rogério Senni, sabe o que é o Rogério Senni? É o ídolo do Mundial, né, goleador, me abraçou e me disse que eu era o ídolo dele, e já pensou, cara, isso aí só tu, Bosco, providencia para nós a oportunidade de estar com todos os grandes goleiros, da história do futebol, não brasileiro, de toda a América, né, Bosco. Pô, eu me lembro que eu trouxe o Máspolis da seleção de 50 do Uruguai, Jô, Másio Urquero, Másio Urquero, Másio Urquero, Másio Urquero, Másio Urquero, Serra, 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 Rodolfo Rodrigues, Rodolfo Rodrigues, Meu Deus, só tinha feira.